Boa noite, Mina! Boa noite, Mina! Cadê você? Eu estou por aqui, Rodrigo. Boa noite pra você, boa noite pra Pâmela, mas agora o nosso assunto é sério. Muito sério. É um assunto que vem assustando os moradores de um país bem aqui ao lado do Brasil, na América do Sul, o Equador. Continua vivendo uma gravíssima crise na segurança pública. Exatamente. Autoridades equatorianas decretaram guerra aos narcotraficantes após um dos seus líderes fugir da cadeia no início deste ano. Como resposta, criminosos invadiram uma TV do país e ameaçaram ao vivo os repórteres que estavam no ar. Agora a gente precisa entender que esse conflito que começou alguns dias atrás teve hoje um capítulo terrível. Os conflitos são constantes por todo o Equador, a população está em pânico, mas hoje acaba de acontecer o promotor que investigava o caso da invasão ao canal de TV e toda essa situação de sequestro do país, o promotor César Soares, foi assassinado com 25 tiros num atentado à luz do dia. Foi agora tarde em Guayaquil, que não é a capital, mas é uma importante cidade do Equador. Eram três e meia da tarde, horário de Brasília, quando o carro de Soares, que era uma SUV, uma SUV, foi interceptado pelos bandidos que o executaram. A gente conversou com uma professora equatoriana que já pensa numa forma de deixar o país. Exatamente. Ela se chama Maria Gabriela Portaluppi, dá aula de cinema na Universidade de Artes e diz que tem ficado trancada em casa com medo dos traficantes. Qual é a situação hoje em Guayaquil? Guayaquil que não é a capital, mas é a maior cidade do Equador. Agora a cidade começou a estar mais movimentada. Na quarta, depois do que aconteceu na terça passada, eu moro no centro e ficou muito isolada. Guayaquil é uma cidade que tem muita movimentação, tem muito comércio. Aos poucos ela foi se movimentando de novo. Por enquanto, em Guayaquil, todas as aulas foram suspensas. A gente foi para a virtualidade. Agora, nesta época, estamos em época de exame. Temos que fazer tudo para a virtual. Não vamos voltar, vamos acabar o semestre para ver como continua a situação. Também temos que lembrar que estamos no estado de exceção. Então, às 11 da noite, ninguém pode estar na rua. Oito da noite parece uma cidade fantasma. Lugares fecham muito cedo. As pessoas vão para casa, ficam resguardadas. Porque está esse medo latente de que qualquer coisa pode acontecer em qualquer momento. Como o outro dia, que foi um caos na cidade. Foi a terça-feira, dia 9 de janeiro. O que você viu? Eu estava aqui no meu apartamento, no centro. Foi assim, a informação do celular, o WhatsApp, as mensagens. Então, você começa a ver as mensagens que começam a falar de tiros, de atirar, que atiraram em vários lugares da cidade. Ver para a rua, ver como as pessoas começaram a correr. Chegaram militares nesta rua, onde eu moro. Uma movimentação quase de guerra. As pessoas correndo, sem saber para onde correr. E daí começam todas as mensagens. Você começa a perguntar por sua família, seus amigos. Começam a chegar as mensagens, os vídeos, sobretudo, do que estava acontecendo. Muitas pessoas da universidade tiveram que sair e ir para suas casas. E falavam, nossa, estão atirando neste lugar. O tráfico, sobretudo, foi muito, muito denso. Não tinha polícia, não tinha militares na rua. O tráfico foi as pessoas tentando chegar à nossa casa em meio dos tiros, né? Em vários pontos da cidade. É a primeira vez que a gente sente esse tipo de medo. Tem acontecido antes várias coisas, sabe? Mas nunca no sentido de sentir, eu posso morrer hoje, sabe? Eu posso andar na rua. Tem pessoas que morreram por causa disso. Estavam andando na rua e chegou um tiro para eles. Você pensa em sair daí? Tem muitas pessoas conhecidas que têm saído do país, que têm a situação, outros não têm a situação para sair. Na minha família, começamos a falar também de um planejamento de saída em caso de alguma ameaça de sequestro. Desde o ano passado, eu já comecei a pensar em sair de novo da cidade, mesmo que eu estava muito bem aqui no sentido de ter trabalho, de ter um lugar onde morar. Mas a violência ter se incrementado, né? Este tipo de caos, cada vez vai ficando pior. Então, agora você fica com medo, o que vai acontecer? E você fica pensando, se o governo agora, pela primeira vez, faz uma ação contra eles, qual vai ser a vingança deles? Eles estão planejando, qual vai ser o passo maior? Esse medo, a gente não quer botar esse medo. Estamos pensando em sair, planejar uma saída, enquanto também se puder, né? Para a gente ter uma ideia da gravidade do que está acontecendo no Equador, a gente tinha acabado de gravar a entrevista com a professora, quando aconteceu o assassinato do promotor que investiga o caso de que ela estava falando para a gente. Um caso em que o narcotráfico sequestrou o país praticamente na semana passada e que continua dando sérios problemas. E agora, quem investigava acaba de morrer. Então, a gente vai continuar acompanhando esse caso.